Joguei as nossas fotos na liceira Perdoa-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cronou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cronou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Feat Baby, won't you let the light shine through For you, for you, for you, for you, for you, for me Won't you let the light shine through Se inscreva no canal 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 Bruno Mairão De Urbano Santos Maranhão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí